Aqui em Vila Velha, com o prefeito Arnaldinho, dando início à vacinação dos profissionais da limpeza urbana. Um passo importante, esses profissionais não pararam dia nenhum, com diversos outros profissionais. É por isso que a gente está avançando nos grupos de risco. Fomos o primeiro estado a vacinar profissionais da educação, segurança pública, diversos outros grupos. Agora a limpeza urbana, esse mês ainda é trabalhadores da indústria, esse mês ainda vão começar caminhoneiros. Então, são grupos que não pararam e que merecem toda a nossa atenção. É isso que a gente está fazendo, porque aqui no Espírito Santo nós queremos cada vez mais salvar vidas de capixabas. Um abraço!